A gente está aqui num... não dá pra ver, mas a gente está num restaurante Num posto de gasolina, aeroporto... Qual que é o nome desse posto? Shell. Não, é posto, é... a boda é Shell. É, aí a gente já vai pro aeroporto e depois eu vou mostrar pra vocês Olha a bagunceira Aí eu vou mostrar pra vocês É que eu vou mostrar a primeira vez deles, ó Aí eu vou mostrar pra vocês como que vai ser A minha neném quando tinha seis meses andou, agora ela vai andar de novo E ela, eu acho que ela é a que mais está empolgada Aí eu vou mostrar pra vocês Tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente chegou aqui no portão de embarque E aí O nosso é o 30 Ainda falta um tempinho pra gente embarcar Estão todos esperando É... É... A gente... Eu já fiz o check-in online Então só cheguei aqui E já vim direto pro portão de embarque, né Passei só pelo detector de metal, né Que a gente passa as malas no raio-x e no detector de metal É... Aí daqui a pouco quando a gente estiver embarcando dentro do avião Eu vou tentar filmar pra vocês E aí Tô filmando Galerinha Agatha Agatha Você vai andar de avião Aperta o botão do lado Do lado direito Do polegar Mas tá feliz? Tá andando já, né Nossa, tá certinho Sobre a cabeça Ajustem o alto corpo E prendam as alças na cintura Ao sair do avião Inflem o colete Puxando a alça vermelha Ou soprando pelo tubo Essas e outras informações Estão... Ajuste, nós estamos passando a corte Entendi tudo, né O que é isso? 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 O que é isso?